Em meados dos anos de 2022 e 2023, Steel 2K parecia que não iria voltar tão cedo pro CS. De olho no Valorant, Steel 2K não deve retornar ao competitivo tão cedo. O ex-jogador de CSGO, Steel 2K, que migrou recentemente para o Valorant, comentou em uma recente transmissão sobre a sua equipe, The Nation. Na live, o norte-americano afirmou que o elenco já recebeu propostas, mas que não acha uma boa ideia por hora. Quebrando expectativas e esperanças de uma futura volta ao competitivo do Counter Strike, ao que tudo indica, a pausa de Jake. Steel 2K não acabará tão cedo. Tudo realmente parecia que Steel 2K, campeão mundial de CS, não iria voltar tão cedo para o Counter Strike. Até que jogou em 2024 e ele quitou do Valorant. E finalmente voltou para o CS2. E contrariando muita gente, muitos haters na rede social, que falou que ele não iria conseguir acompanhar o ritmo do CS2 e nem iria voltar em alto nível também, ele está provando totalmente ao contrário. Espotado. Acerta o primeiro Steel, Steel. Vai pro repique? Sim, vai pro repique, só que o Nex já chegou ali pra somar. M4, o Nex leva outro jogador pro meio, Steel leva outro com a sua WP. E lembrando que ele está num time 100% brasileiro. E mesmo com essas dificuldades, ele está mostrando um alto nível. Como vocês gostaram demais do vídeo da estreia do Steel 2K, o famoso Steel 2K, eu resolvi trazer o segundo jogo na equipe 100% brasileira. Quer dizer, 95% porque 5% já é do Steel, né? Eu já peço aqui sua inscrição e também deixa seu like. Quando eu peço aqui é de uma forma e quando eu não peço é dessa forma. Então, fortalece o canal aqui, né? Então vamos ao que interessa, que você está louco pra ver o Steel 2K jogar, né? Bora lá. Execução A perfeita da Legas por enquanto. Smoke na cabecinha, Smoke no jungle. Vai encontrar o chip, encontrou o chip. Acaba caindo o jogador, não tem problema. O Bartim está ali pra tentar a troca. Vai brigando muito. Cai também o Bartim. O Nex chega pra trocar. Fomos deletados simplesmente pelos jogadores. E agora é um 2x4. Vamos botar no chão, Juca. Situação difícil, viu, cara? Provável round pros caras isso aqui. Bola fechada, cara. Mas o que o Nex jogou futebol agora foi uma sacanagem, tá? Logicamente, o Nex está tentando evoluir no L. Tem dois jogadores batendo o L, mais um cara bate no meio. O Nex é encontrado, cai todo mundo. Só sobrou o Dudu. 1x5. Você viu que tem team play, tá? Meu Deus. Nossa Senhora. Ele começou o trabalho dele. Impossível, mas às vezes acontece. Dudu, vai brigar com o Ed. Bum! Ganhou, ganhou. Mata o Floreto. Nice, ganha, mano. Excelente. Darius tenta trocar tiro, não consegue. O Lá já chega aqui somando. Enquanto isso, eu acabei de levar o jogador. O Steel trocava. Lato, vai fazer a flash? Não. Vai ser o Bartinho. Lato saindo da janela. Lato vence o primeiro duelo. Bartim. Red Bull derruba dois. Red Bull no Bartim e o Bartim no tapete. E o Nex chega pra somar ele. Lá da Face City. Perfeito. Partida da ligação agora. Dudu vem com a C4. Vamos ver a batida. O Steel conseguiu trocar um player. Mas a gente continua em desvantagem. O 2x4, faltando 20 segundos. Pelo menos só tem um player aqui no povo de Sagittarius. Foi encontrado pelo Steel. Não conseguiu. O clique e o Bartim vai ter que jogar sozinho. O 1x3 não vai nem conseguir botar a bomba no chão. Porque já chegou somando na base dois players. E agora depende do Bartim contra o Tarius. Quanto que trocai pra gente aqui? Quanto que trocai pra gente aqui? É quatro... Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGOFest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. O primeiro joga... Aí sai o challenge. Aí sai o challenge. Exato. O Edbull leva três jogadores saindo do palácio. Vem o Molotov. Vem a HE pra cima do Dumal. Steel tá subindo de Eagle. Acabiste pesca ele na ligação. E o Edbull vem pro Pintrassi andando. Agora não. Vai estreifar o Martinho. Ele cai ali lá. Acerta o espeto. O jogador Acabiste. Erra a Molotov. Vem Molotov nossa na van. Vamos ver o Dudu saindo pela janela. A movimentação foi praticamente clean. Cai mais um jogador pro Acabiste. O Nex já chegou pra somado de um lado. Steel garante a primeira kill dele de AWP. Steel e Nex jogando. Acaba tomando uma bangzuda perfeita. E o Nex cai de lado. 7-4. Vem pro Plante. Todo mundo defende. O Lato encontra o Makino em frente da Smoke. Vai comer a Smoke. O Steel levou um. 4x3 agora. Vem Double Flash pros jogadores abrirem na base. É o Nex e o Dudu por aqui. O Nex acabou ficando com o corpo muito aberto pra base. Tomou do Acabiste. O Tarius vai com o jogador. Nex troca. Só sobrou o Acabiste e a AWP. Espotado. Jukagode. O cara é uma máquina, moleque. Ele não consegue andar pra trás. Errou a Smoke. E o Dudu. Não perdoa. Os caras rodaram errado. Porque o Nex foi brigar lá no Bomb Site da B. Venceu o Duelo. Fundo em Switch 1. E o Dumao. Entravam na AWP. O Dudu acerta um lindo tiro. O Nex cai. Mas não tem problema. É Plante no Bomb Site da A. Só defendeu o Okim. Vem a bang perfeita. Da ligação acabar. Começa a execução da Legacy. Cai o Necão. Cai o Necão não. Cai o Bartinho. Vamos ver o Nex entrando pelo L. Primeiro jogador já foi espontado. No segundo também erra o tiro. O Akavist só sobrou o Tarius. Ele leva um. É o segundo aqui dele no round. Do mal. Bateu um pouco ali na Smoke. Vai. Volta na Smoke. O Dudu garante aqui pra cima dele. Segura o spray. Quase. Leva o Okim. 3x3, Juca. Nossa, moleque. Como que o Okim sai do vídeo, cara? Aí morreu. Morreu na Smoke ainda. O Dudu precisa valorizar agora pro Lato sair, né? Respira aliviado. O torcedor é 2x2. Quase que o Lato encontra o jogador cego. Mas não tem problema. É bomba no chão. Dudu mato. O Duto sozinhos no 2x2. O Tipe tá no L. 4x3. Falou mais alto a favor do jogador da DNA. E agora Dudu 1x1. E a sombra, né? O HS mataria o Dudu. Dudu contra a Tipe. O Tipe vai entrar e é deletado. 8x4 é o Ralf. A jogada parece que é pro L. Dudu ouviu tudo. Dudu vai jogar passivo. Acabixe conseguiu deletar o Steel. Parece que foi um tiro voando. Nex. Deleta o primeiro. Nex. Não conseguiu levar o segundo. O Dudu aparece nas costas. Pega um player. Pega o segundo pulando. Que tiro. Meu Deus. Ele traqueou o cara do ar, velho. Que tranquilidade. Que tranquilidade. Parece um tiro fácil, né? Pelo tempo que ele demorou pra dar. Mas não é, né? O lego da SK quer dizer. Confundi. Nenhum demérito. A gente faz isso aqui. Nenhum. Pela o trabalho do Steel. Pera o tiro. Vai ter mais chance de dar mais um. Escopor acabou errando. O jogador fez bem de beitar ele. O Lato chega pra somar de fama. Derruba a C4. E aí o cara foi com tanta vontade de matar o Steel. Que largou a C4 lá na liga. O último jogador foi expotado no sanduíche. E é finalizado por ele. Lato. Segura o spray. Leva um. Conseguiu chegar pra somar o Steel. Levou outro jogador. Aparece na ligação já o Dudu. Só sobrou o Ed Bu. E parece que a gente vai empatar o jogo. Juca. Que round é... Bem coordenado da gente, né? Expotado. Acerta o primeiro Steel. Vai pro repique? Sim, vai pro repique. Só que o Neck já chegou ali pra somar com uma kill. Com a sua M4. O Neck leva outro jogador no meio. O Steel leva outro com a sua WP. Só sobrou o chip. O X5. Nossa! Tá. É o Lato que tá por ali. Ele segura o spray. Consegue pegar o primeiro jogador. Se reposicionou. O Neck chegou pra somar. Já expotado. O King. A flash foi perfeita. Deu tempo do Lato. Mirar tranquilamente. O Steel pés com a Kabishi. Pra somar na A, né? Chegou muito. Chegou muito. Parece que começou a encaixar a mira também, né? Parece que não deu aquela respeitada no começo. Os caras começaram a colocar pressão. Foi oito a dois. Mas no final, o riqueiro, né? Mas a gente precisa fazer lá nesse momento. Espero que vocês entendam. É. Steel vai fazendo um belo trabalho. Consegue pecar dois jogadores. Leva o terceiro. O Steel e o 2K vai para o primeiro ace dele com a camiseta da Legacy. Leva três jogadores. Só sobrou o cara. E ele quer caçar. Ele quer caçar. Deixa o cachorro. Deixa o cachorro ir pra cima. Ele vai pra cima. De Galil. É pro Ace. Ele morre pra Debo. Lógico que tinha que ser o Edbo. Podia ter achado uma AK, caralho, ao invés dessa Galil. Lógico. Bastante mente, né? E é normal. Pode trancar, né? Não tem problema nenhum, né? Acabando o jogo, a gente explica novamente o formato, né? Vem a passagem, né? Cão, tá na areia. Lato. Leva um. Acabou sendo trocado. Não tem problema. Aparece o Steel pra pescar um jogador. Ainda temos o Nex escondido no tapete. Nexão, vai escutar os caras andando. Só falta dez segundos no relógio. É pra vencer o jogo, Juca. É pra vencer o jogo que o Nexão derrubou o Edbo. Vai pra cima. O Tarius não tem mais tempo. Ele leva um. Leva dois. Mas acabou. Legacy 13. É, galera. Diferente da estreia, Steel2K tá mostrando um alto nível de CS. Cada vez jogando mais. E nessa partida, ele simplesmente destruiu. Ele está evoluindo a cada dia. E mostra que quatro brasileiros aí não vai ser um problema pra ele. Então, se você aí quiser mais vídeos aí dessa line nova da Legacy, Steel2K, mais os meninos aí, Bartim do Mal, Latinex, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer mais vídeos pra vocês, fechou? Resolvi separar pra vocês também dois vídeos. Um da estreia do Steel2K e um vídeo secreto. Então, não perde tempo. Continue assistindo aí os vídeos do canal. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.